Como se classificam os quadriláteros? Primeiramente, quadrilátero, o nome já diz, é um polígono que tem apenas quatro lados. A classificação é feita de acordo com o paralelismo entre seus lados. Tudo bem? Então vamos devagar. Se não há paralelismo algum entre esses quatro lados, a gente chama esse objeto de trapezoide, ou seja, é um quadrilátero bem genérico. Ele não tem paralelismo nenhum, não tem nada de muito interessante. Tudo bem? Agora vamos começar a falar sobre paralelismo. Se há um par de lados paralelos somente, ou seja, a gente pensa num par de lados paralelos e os outros dois lados não paralelos, esse quadrilátero é chamado de trapézio. Os lados paralelos levam o nome de bases do trapézio, os outros dois lados, lados oblíquos do trapézio. Seguindo, se acontecer de os lados opostos serem paralelos, ou seja, paralelos e paralelos, estamos diante de um paralelogramo, que é uma outra família de quadriláteros. O que é legal a gente perceber no paralelogramo? Os lados opostos são paralelos, os lados opostos são congruentes, os ângulos opostos são congruentes também, ângulos que são adjacentes ao mesmo lado, eles são suplementares, eles somam a 180 graus, e além disso, as diagonais de um paralelogramo, elas têm como ponto comum, como ponto de interseção, o ponto médio delas. Então paralelogramos são objetos muito cobrados e muito interessantes de se estudar. Quais são os paralelogramos especiais? Então dentro de toda a família de paralelogramos, quais são os especiais? São essencialmente dois, o losango e o retângulo. Vamos falar do losango. O losango é o paralelogramo equilátero, ou seja, os quatro lados todos têm a mesma medida. Lembrando, o que tem de interessante para falar de losango? Além disso, os quatro lados todos têm a mesma medida, as diagonais são perpendiculares, ou seja, as diagonais formam ângulo reto, e as diagonais também são bissetrizes dos ângulos internos. O outro, retângulo, ou seja, é um paralelogramo, onde os quatro ângulos são retos, ok? Além disso, as diagonais têm o mesmo tamanho, tá? Então é importante lembrar disso, que num retângulo as diagonais têm tamanhos iguais. Agora, se a gente pegar um quadrilátero, que ele consiga pegar as características dos losangos e as características dos retângulos, ou seja, um híbrido, né, losango-retângulo, a gente tem um quadrado, ou seja, o quadrado é um losango com ângulos iguais, ou o quadrado é um retângulo com lados iguais. Vamos lá, gente, para saber um pouquinho mais, leio o resumo aqui embaixo e faço os exercícios.